Muito bem, senhoras e senhores, vamos com o pulseira de prata as informações do setor policial. Já adianto que não tem nada de notícia boa, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse acidente terrível, trágico, que aconteceu no final da tarde. Porque agora nós vamos falar de um caso que aconteceu lá no posto de saúde do bairro Santa Rita. As funcionárias procuraram a terceira delegacia para denunciar um homem que teria pedido uma consulta e ao ligarem o homem informou que a consulta teria sido agendada. Ele passou a xingar e ameaçar as funcionárias do posto que foram à delegacia registrar o BO. Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas, nesse horário. Ô Alfredo, que situação, hein, meu amigo? Como foi esse caso de ameaça? É, Israel, 12 funcionárias foram até a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência porque esse homem de 46 anos, ao responder a mensagem do posto de saúde que a consulta que ele tinha pedido havia sido agendada, o mesmo utilizando até um modo desrespeitoso da religião alheia, o nome de Alá, desrespeitando os muçulmanos, disse que Alá estava revoltado com essas funcionárias que maltratavam e desrespeitavam os pacientes e que todas iriam pagar muito caro, iriam morrer e que elas não tinham vergonha, que iriam pagar caro, enfermeiras, médicos, pediatras, enfim, todos. Aí, das ameaças, partiu para a agressão verbal, chamando essas funcionárias prostitutas, entre outros palavrões que falaram para elas como forma de ofensa. As funcionárias revoltadas com a situação e também amedrontadas porque essa não teria sido a primeira vez que o mesmo teria ameaçado essas mulheres, elas foram até a delegacia aonde registraram o boletim de ocorrência por ameaça, injúria e também por ofensa e agora a polícia vai investigar esse homem de 46 anos que proferiu essas ameaças. A polícia vai tentar entender o que aconteceu com essa pessoa, se ele procurava atendimento, se tem algum problema psiquiátrico ou simplesmente está achando que não está sendo bem atendido e está utilizando da forma da agressividade para tentar coagir as funcionárias e tentar, por meio desta forma, conseguir o que ele tanto procura naquela unidade de saúde. Mas o caso chamou a atenção porque as 12 funcionárias que trabalham naquela rede de saúde procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência porque ambas foram ameaçadas, se sentiram ameaçadas e segundo as testemunhas, as vítimas, não seria a primeira vez. Já houve outras ameaças por parte dessa mesma pessoa às funcionárias daquela unidade, Israel. Então, vamos lá.